Apolo, Arthur, Leuinho, o rei de que governa os reis. The begins after the end. Bora lá. O link vai estar aí na descrição. Apolo. Ah, o INC é cá, então. Ah, eu já vi esse. Eu não tava conseguindo lembrar. Lembrei. Bora. Então, hoje é um recomeço pra eu mudar o que eu falei. Perante a morte de Grey. Porque esse aí é aquele que ele usa magia, né? Ele é muito poderoso. Eu me reencarnei. Fazendo magia. Um rei nunca traz pessoas que confiam nele. E eu prometi que eu seria melhor. A minha família estava em perigo, mas pelo inimigo nós fomos cercados. Se necessário, eu me sacrifico e levo comigo junto a esses otários. Eu estava apagado. Mas graças da Silvia eu pude ver. Mas graças da Silvia eu pude ver. Só eu sem a dor. Que eu senti quando eu tive morrer. Tocando uma mãe, eu tô vivo e eu prometo que agora posso proteger. Mas eu sinto que eu fiquei muito mais sorte. Ninguém na minha frente vou deixar morrer. Despretei o meu núcleo de uma ascarada. De soltar para se amar, mas deixa você dar pena. Eu não fiz o seu perto mesmo sendo forte para outras pessoas vão reconhecer. No olho despertou a fúria que arrecou comigo. O poder do dragão despertando os quatro elementos capazes de causar o nível gigante de destruição. Você não sente remorso, Lucas, seu miserável. Você não sente o peso da fé que você tirou. Seu desgraçado, você não sabe quantas pessoas matou. Todos os meus piares lados, esse idiota vou te despertar. Mas, Lucas, eu prometo que eu vou te matar. A Paula tá trazendo uma intensidade na voz. Que isso? A Câmara tá trazendo uma intensidade na voz. Que isso? Eu simplesto. Que isso mano, foi bem curto né, dois minutinhos e trinta e cinco, cinquenta e quatro, mano que da hora velho, tipo, nossa esse aqui ele deu uma, né, ele tacou E aquele sentimento, forte né, gostei bastante, acho que é a primeira vez que eu ouço ele fazendo essa voz, tipo, tá naquela, né, cara, essa aqui foi bem ênfase, cara, gostei bastante, esse é o novo estilo que eu acho que ele tá trazendo aí, e eu gostei, tipo, não foi de tristeza assim, de, não só de agulha, mas de várias coisas ele misturava, parabéns, parabéns aí Apolo, que vai tá aí na descrição, vão lá, se vocês também gostaram aí do meu react, Deixa aquele like ajuda muito, né, tem sugestões também, né, se vocês não gostaram, dá o dislike e fala, não gostei por causa disso, foi uma borra, também, né, não gostou nada, vamos ficar no Mariqueiro, até a próxima com mais um vídeo